Eu quero declarar que todo medo vai bater em retirada Chegou a hora de você fluir Chegou a hora de você se entregar Chegou a hora de você mergulhar Ah, mas nem as prisões, as prisões não vão parar você Ah, mas eu vivi perdas esse ano, o luto não vai parar você Ah, mas eu vivi tantas lutas, não vão parar você E eu creio que nessa noite Deus está levantando um sacerdote dentro da sua casa Homens posicionados pela sua casa e a sua família Deus está levantando mulheres posicionadas Você vai gerar Timóteos A sua casa não vai ser casa de vergonha A sua casa vai ser casa de honra Casa de celebração E vai carregar um legado Porque herança é aquilo que a gente deixa pros outros Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas Eunice e Lloyd deixaram um legado dentro de Timóteo Uma fé não fingida E eu quero declarar que a tua casa vai carregar uma marca De uma fé verdadeira De uma fé profunda De uma fé que não vai oscilar Que não vai se mover pelos teus sentimentos Mas que vai se mover pelo Espírito de Deus Que vai prevalecer a vontade do Senhor sobre a tua vida Fecha seus olhos e canta essa canção Fecha seus olhos e declare isso com toda a sua fé Oh Deus Que todo medo bata em retirada Bata em retirada Desperta, desperta Desperta O fogo não me queima As águas Eu estou guardado No esconderijo Não estou Diga isso com toda a fé Temer 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 Porque Se eu estou Guardado Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo Temer Temer porque Diga Se eu estou Guardado por quem nunca Perdeu batalha Seu nome é Jeová girei Eu creio em ti Haja o que houver Que venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo Eu vivo No que crio Irás prover Com seus olhos fechados Há um ambiente de glória neste lugar Essa noite Deus está desencavetando projetos Sonhos Promessas Palavras Direcionamentos E tem o apelo do Espírito Santo Nosso coração Não é o apelo da Jennifer Entenda É o apelo de Deus No mundo espiritual Talvez você não possa ver Mas tem anjos ministradores Aqui nessa casa Existe uma CTI do céu Aqui nessa casa Existe um tempo de renovo Que Deus está estabelecendo Nessa casa Eu creio que Deus está trazendo O tempo de renovo espiritual E nesse momento Com seus olhos fechados Eu quero convidar aqui Para esse altar Não eu Mas o Espírito de Deus Vou fazer alguns apelos Não é apenas um Venha você Que está Aqui hoje Deus te trouxe nesse lugar Para renovar as tuas forças Você está precisando De um renovo De um novo fôlego Você está precisando Despertar o dom Aquilo que o Senhor Já derramou sobre você Você está precisando Voltar Afluir no teu chamado Porque Deus te deu um chamado Sai do teu lugar E vem para o altar Eu quero orar por você Segundo o apelo Do Espírito Santo Já tem gente vindo Sai Se mova Porque quando a gente Se move No mundo físico A gente está se movendo No mundo espiritual E Deus está dizendo Deus está vendo Ela está se movendo Ela quer o renovo Ela quer despertar Aquilo que eu Já coloquei dentro dela Ele quer despertar Ele quer se levantar Ei Tem gente que tem promessa Que parece que a promessa Está adormecida Tem gente que carrega Dou Carrega chamado E Deus está dizendo É tempo que eu vou Ativar as promessas É tempo que eu vou Ativar a autoridade Que eu já depositei em você É tempo que eu vou Renovar as tuas forças É tempo que eu vou Te dar um novo Fôlego de mortes Pra você continuar A tua jornada Eu quero declarar Que sobre você É um legado profético E não vai parar Sabe por quê? Vai alcançar As próximas gerações Vai alcançar Os teus filhos Vai alcançar A tua casa Vai alcançar Os teus netos O teu posicionamento Oh Espírito Santo De Deus Segundo apelo Do Espírito É Eunice Era única Na sua família Seu marido Grego E eu quero declarar Eu quero que você Venha aqui pra altar Você que tá vivendo Lutas dentro da tua casa Batalhas pelo teu filho Pelo teu marido Batalhas Eu quero declarar Que a tua casa Não vai ser conhecida Por casa de vergonha A sua casa Vai ser conhecida Como lugar de honra Você vai vir aqui Se posicionar Pelo teu filho Você vai vir aqui Se posicionar Pela tua casa Você vai vir aqui Se posicionar Pela tua família O teu filho Tá afastado Mas ele vai ter Um encontro com Jesus Ah, o teu marido Tá no vício da bebida Mas você vai se posicionar Por ele Ei O Senhor está neste lugar Me ajuda Se existe Se tiver Pessoas pra me ajudar A ministrar aqui Eu creio que hoje Deus está liberando Um novo fogo Um novo fôlego Um novo derramar Fogo Ele vai aumentar o fogo Ele vai dizer Desperta 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 Eu já coloquei O que você precisa Dentro de você Tá aí dentro Tá aí dentro Tá aí dentro Temer Diz Temer Temer Por quê Se eu estou Guardado Guardado Tem Nunca Jesus Autoridade de Deus Sobre a tua vida Em nome de Jesus Seja cheia 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 Em nome de Jesus É tempo de colher É tempo de colher O tempo da colher Creia Não duvida Tá aí dentro Vai voltar a fluir Tem o derramar O derramar Rios Rios de águas vivas Em nome de Jesus Seja cheia Cheia Ativada Rios de águas vivas Desperta O que há em ti Alva a autoridade Do céu Sobre a tua vida Seja cheia 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 Em nome de Jesus Transborda Transborda Seja cheia Em nome de Jesus Toda intimidação Toda cadeia Caia por terra agora Você vai voltar a sorrir Todo espírito de depressão Vada em retirada Toda puxa no peito Vada em retirada Ele tá tirando a tristeza Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Se eu estou guardado Por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Se eu partir Irás prover de novo Eu quero em ti Acha o que o pé Em nome de Jesus Seja cheia Cheia, cheia, cheia Cheia Eu acredito nessa geração Que Deus está ativando o dom O chamado O ministério Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu creio que essa geração não será perdida Mas Deus derrama o fogo Sobre essa jovem hoje O fogo do Espírito Santo Ele está ativando o ministério Sobre a vida dela Todo decreto de morte Está sendo cancelado em nome de Jesus O fogo, fogo, fogo Fogo do céu sobre ela Ela é escolhida Marcada, separada O teu ventre flui Rios de águas vivas Seja cheia Cheia, cheia Cheia, cheia Oh Deus Oh Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mulheres estão sendo ativadas aqui Chamados Ministérios Vai voltar a fluir como nunca Fluiu Vai voltar a fluir O rio De águas vivas Está no teu interior Teu ministério Teu ministério haverá cura No teu ministério haverá restauração Deus está derramando autoridade sobre tua vida Hoje Seja cheia Seja cheia Cheia O novo derramar do céu Sobre você Experiências que você nunca viveu Profundidade que você nunca acessou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja cheia Seja cheia Em nome de Jesus Seja cheio Seja cheio Em nome de Jesus Receba a autoridade A autoridade do céu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Desperta Desperta o que Deus já te deu O que Ele já te entregou Que ruja ao leão A autoridade do céu Sobre você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba Que ruja ao leão Que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus Eu creio em nome de Jesus Que ruja ao leão Que a terra estendeça Diante da majestade Diante da majestade De Jesus E sobre o trono De justiça E eternamente Haverá um Deus Ele tornará Para governar As nações Em a luz Que ruja ao leão Que a terra estendeça O leão Que a terra estendeça Diante da majestade De Jesus Fecha seus olhos Que eu quero orar por você Amado Deus Eu te entrego Cada vida que vem no altar Cada vida que hoje Talvez chegou aqui No seu limite Mas hoje Deus está ativando sonhos Deus está ativando projetos Deus está ativando algo Que Deus te deu Lá na tua adolescência Que muitas vezes O inimigo quis roubar O teu sonho Mas hoje Deus está dizendo A promessa está de pé E Deus hoje Está dizendo mais A tua casa Vai ser conhecida Como a casa Que gerou Timóteo A sua casa Será conhecida Como filhos Que vão acessar Lugares maiores Que você acessou Eu quero declarar Que os teus filhos Vão pisar Em lugares Que você não pisou Ei Deus libera Autoridade Deus libera Autoridade Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja renovado Agora Seja fortalecido Agora Seja ativado Agora Fala em línguas Deixa transbordar Deixa transbordar Deixa transbordar Vamos terminar Cantando O leão da tribo de Judá Que ruge ao leão Que a terra Ele se levanta Diante da majestade De Jesus A nossa guerra não é humana A nossa guerra é espiritual Deus está te dando ferramentas Deus está te dando estratégia Diante da majestade De Jesus Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Pode morar 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 Aqui Pode morar Aqui Te amamos Te amamos Te amamos Eu agradeço A possibilidade Em nome de Jesus Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri